Já estamos de volta com o seu programa Estudo de Vida com o nosso bate-papo do dia, hoje falando sobre leitura e aprendizado. Que a leitura é um hábito saudável, todo mundo sabe. Mas como criar esse hábito em crianças tão facilmente seduzidas por brinquedos eletrônicos, televisões e computadores? Você sabe que os pais também podem ajudar na alfabetização dos filhos? Não se trata, viu gente, de ensinar formalmente a criança a ler e a escrever. Você pode tornar o ambiente de convivência da criança repleto de atos de leitura e escrita, de forma a inseri-la nesse universo desde o cedo, nesse universo das letras. E para nos ajudar nessa tarefa tão delicada de como nós, enquanto pais, podemos ajudar a criança nessa fase, nós vamos conversar agora com a pedagoga Genilda Tinoco. Seja bem-vinda. Bom dia, Genilda. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Falando de leitura e aprendizado, né? Um assunto interessantíssimo, né? Nos nossos dias, com tantos recursos tecnológicos, com tantas novidades nessa área tecnológica, o livro pode ficar um pouco esquecido. Porém, nós pais, nós adultos, podemos incentivar esse hábito da leitura. Como? Tendo livrinhos em casa, a criança precisa ver os adultos de casa folheando livros, uma revista, um jornal e precisa também ter algo interessante para cada idade. Crianças precisam de gibis, jovens precisam de uma leitura mais de acordo com a sua idade, com seus interesses. Agora, trazendo um pouco para a nossa realidade, falando do amazonense. Nós, amazonenses, temos o hábito de leitura no nosso dia a dia? E aí, o que a gente pode falar sobre isso? Então, nós podemos dizer que é pouco, né? Precisamos incentivar mais. Porém, acredito que até como essa contribuição que vocês estão dando agora, nós podemos conscientizar as pessoas desse retorno, né? Dessa busca, desse gostar de ler, desse prazer. Agora, como nós falamos no início da nossa entrevista, que é possível incentivar, sim, as crianças no universo da leitura, desde cedo, mesmo vivendo essa era digital. A gente tem que ter o cuidado enquanto pais, educadores, e até mesmo as pessoas que estão ao redor da criança, na verdade, Nilda. Com certeza. E isso até vai estreitar os laços afetivos, inclusive. Porque se o pai, ou a mãe, ou outro adulto que convive com a criança separar um tempinho para colhear um livro, para contar uma história, que há algumas décadas atrás nós ouvíamos histórias dos nossos avós, dos nossos tios, enfim. E hoje isso está tão esquecido até pelo nosso tempo. Agora, a partir de que faz sua etária nós devemos inserir os livros na vida da criança? Olha, desde o nascimento. A criança pode ter esse ambiente alfabetizador desde bebê, com músicas, com historinhas, claro, através de áudio, né? E depois, conforme a idade, tem os livros de pano, hoje nós temos uns livros que até falam, tem sons, tem imagens, né? Então, assim, realmente, é só uma questão de você buscar. Até mesmo, alguns especialistas devem ter a ideia de que na vida ainda intealterina é importante também haver essa leitura. Mas aí a gente começa a pensar, leitura, ainda quando o bebê está na barriga da mãe, ela contando histórias, ela lendo, isso também já vai incentivando a criança, né? Com certeza, com certeza. Agora, a partir de quantos anos, eu acho que isso é uma dúvida de todos os pais, nós devemos inserir os livros mais complexos, por exemplo, não somente com figuras, mas com textos mais longos. Olha, cada criança tem a sua prontidão e o seu interesse. À medida que a criança vai se interessando por algo, você não deve ignorar, você deve oferecer. Se uma criança de 4 anos te pergunta sobre um assunto que para você seria complexo, mas para a criança estar interessado naquele momento, você deve sim falar na linguagem dele e responder. Sobre o nascimento, por exemplo, sobre algumas situações vividas mesmo no nosso cotidiano. Nós podemos fazer isso. Agora, quanto tempo deveria ser dedicado a essa leitura para a maior absorção do conhecimento? Existe um tempo máximo, um tempo mínimo? O tempo inteiro você pode estar interagindo com essa criança. Você vai ao shopping, você pode ver as placas das lojas, já pedir para a criança identificar aquela loja, dizer do que se trata. O tempo inteiro você pode fazer isso. Ando caminhando, passeando, em casa. Então, todo momento você pode. Agora, o ideal é que você tenha, dependendo da idade, até os 6 anos, é importante essa questão da história, do pai ou da mãe ou do adulto. Isso é prazeroso, isso estreita o relacionamento e ainda a criança se sente querida por isso. É, e com essa facilidade, até mesmo dorme mais cedo, né? Com essa história, com esses contos, com figuras, enfim. Agora, o que a gente percebe, Genilda? Porque hoje a gente tem um dia tão corrido, cada vez mais, e cada vez mais cedo, as mãos deixam as crianças na creche. E aí, da creche, passa para o ensino infantil, do ensino infantil para o ensino médio, fundamental, médio, e chega na faculdade. Esse processo de aprendizado é fácil? Acontece de forma sereno, sem grandes dificuldades? O que a gente pode falar a respeito disso? Porque nem sempre o que você aprende é o que eu consigo absorver. E aí, os pais se sentem, de certa forma, frustrados. O que meu filho não consegue aprender da mesma forma que o coleguinha consegue aprender? Como é que deve ser essa fase do aprendizado? Então, cada ser humano tem a sua individualidade. que deve ser respeitado. Então, tem crianças que apresentam uma prontidão mais rápida, outras mais lenta, porém, é só uma questão de prontidão, de maturidade. Exceto a criança que apresenta alguma espécie de transtorno, alguma outra situação que necessita, até de um especialista. Daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouco mais sobre esses transtornos e distúrbios. Agora, eu vou pedir da nossa produção, Genilda, para colocar a nossa tela interativa número 2 no ar, que vai falar sobre os benefícios da leitura. E aí, a gente vai pontuando cada um. Nosso primeiro tópico fala a respeito da melhora do aprendizado. A gente ajuda nessa questão, né? Com certeza. O livro, inclusive, ele enriquece o vocabulário. A criança aprende a falar correto, além de ampliar o seu conhecimento. Isso a gente leva para a vida toda, viu, gente? Até mesmo na vida do jornalista. Nosso segundo tópico fala sobre o estimulamento da memória. Então, conforme nós temos esse contato, desde cedo com o livro, mais próximo, a gente consegue memorizar mais as palavras, né? Com certeza. Até mesmo nós podemos lembrar de alguma história que nos contaram na infância e você percebe que você consegue lembrar exatamente. Eu, por exemplo, tenho uma história, que eu acredito, não sei se é do tempo, da época, né? De alguns, mas com certeza os nossos telespectadores. A festa no céu, por exemplo. Quem não lembra da festa no céu? Como foi, como aconteceu, como chegaram lá, né? Quer dizer, são coisas que você grava na sua memória, né? E que isso é super importante. E aí você leva para a vida toda e vai passando de geração para geração na instituição, né? Agora o nosso terceiro tópico fala sobre aprimora a capacidade interpretativa. O que significa isso, Domingo? Então, volto a falar da história. A história, ela é super importante por quê? Porque através da história, a criança consegue entender o que é começo, meio e fim. E isso depois vai valorizar a sua interpretação, vai ajudar para que ela também reproduza isso e tenha essa ideia. É o que depois vai ser transformado até em produção textual. Começa com as histórias. E é utilizado também no ensino fundamental e médio essa estrutura para fazer algum tipo de trabalho. Por exemplo, a redação tem o começo, o meio e o fim. Então, é importante realmente inserir a criança desse universo desde cedo para que ela consiga trazer isso para a sua vida inteira, né? Colocar em prática. Com certeza. Agora, o nosso próximo tópico fala sobre o raciocínio ativo. O que é isso? O inteiro raciocínio ativo. Então, assim como o nosso corpo precisa de exercício, precisa de determinadas coisas para bom funcionamento, o nosso cérebro também. Ele precisa ser alimentado, ele precisa ser incentivado. E isso, os livros nos ajudam muito bem. Jemilda, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar ainda sobre a leitura e o aprendizado. Até mesmo nessa questão das dificuldades, dos distúrbios, isso e muito mais ainda hoje no seu estilo de vida. Lembrando que você de casa pode participar, interagir com a nossa produção. Anota aí. 92 Código de Manaus, 981-4512. O intervalo é rapidinho. Até lá.